Estádio para o jogo Libertar e Atlético. Já checou, Fai? É você que gosta de checar tudo sobre o Galo? Eu já passei em frente a esse estádio, Léo. Eu estava no ônibus de dois andares e de cima do segundo andar eu já havia dentro do campo. É um campo bem limitado mesmo. Pelo futebol que está apresentando, tem que jogar num campinho desse mesmo. Agora o Cruzeiro exportação não. Mineirão, maior casa aí de Minas Gerais. Pois bem, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, por mais detalhes, esse estádio entre... Vou mostrar agora. Previsão de mais ou menos 9 mil pessoas. Só 9 mil? É, porque a gente está vendo que é um estádio acanhado realmente, né, Léo? Ele fica ali pertinho do Defensores Del Chaco. A gente passou em frente a ele, pouco depois estava no Defensores Del Chaco. Já te falei do trauma que eu tenho do Paraguai, já dei conselhos para o pessoal que viaja para o Paraguai para assistir jogo. Se for de carro, se for de ônibus, não deixar nada lá porque a polícia nos roubou o tempo todo. Pede propina o tempo todo, abriu minha mochila e roubou dentro da minha mochila. O vendedor dentro do estádio com um colete lá de 5 mil guaranisas, cobrava 15 mil e não queria nem saber. Eu tenho bastante trauma do Paraguai, viu? Meu Paulo de Siqueira, eu estou vendo hoje uma grande derrota do time de Vespasiano. Por quê? Eles vão tremer. O estádio é azul e branco, gente. Olha lá para vocês verem. Já começou a tremer quanto ao RT. E agora está o estádio, ele é tão bom que ele está parecendo o do União. Você está parecendo o meu amigo Diogo, que foi trabalhar na loja de tinta e descobriu que era daltônico. Olha se é branco isso aí. Olha lá se é branco. Azul e amarelo. Amarelo? Então amarelou também, é a mesma coisa. Tremeu e amarelou ao mesmo tempo. Ele mesmo está falando. Tem branco aí, gente? Vocês não estão vendo? Eu estou falando. Meu amigo Diogo descobriu que era daltônico e trabalhando na loja de tinta. É a minha tua casa de muita gente. É a minha casa de tinta.